Podemos começar. Bolas posicionadas. Boa sorte pra você. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. O primeiro número tá chegando. Bola marrom número 24. Marrom 24. Bola amarela, número 02. Amarela, 02. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola azul número 15. Azul 15. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Sorteio do concurso 2390 da Loto Fácil. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. E agora faltam 10 números. Loterias Caixa. Já pensou? Este prêmio pode sair pra você hoje. Bola branca, número 20. Branca, 20. Loto Fácil com sorteios diários. De segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola verde, número 23. Verde, 23. E todo concurso final zero da Loto Fácil conta com um prêmio ainda maior que é dividido entre os acertadores dos 15 números. Bola verde, número 03. Verde, 03. Você está marcando. Vamos seguir sorteando. Bola marrom, 04. Marrom, 04. Fique atento à nossa transmissão do início ao fim do sorteio. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. E agora faltam 5 números. Calma, você ainda tem chances. Bola rosa, 06. Rosa, 06. Loterias Caixa. Todas as noites, milhões em prêmios pra você. Bola azul, 05. Azul, 05. Agora faltam 3 números. Lembrando que na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola branca, número 10. Branca, 10. Calma, você ainda tem chances. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. E agora o décimo, quinto e último número da Loto Fácil. Tá na tela. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.390 da Loto Fácil foram... Confira comigo. 24, 02, 15, 22, 01, 20, 23, 03, 04, 11, 06, 05, 10, 19 e 21. Vamos pedir a confirmação das auditoras populares, a Ana e a Jerusa. As auditoras confirmam os números sorteados na Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado. Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados. É só acessar a página da Caixa para saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. loterias.caixa.gov.br